E hoje nós vamos fazer, esfriou o tempinho, né, deu aquela esfriadinha, vale a pena fazer um caldinho, um arrozinho temperado e hoje nós vamos fazer uma coisa que eu vou falar pra vocês, ninguém faz, mas o Google faz pra vocês, hoje nós vamos fazer um arroz de costelinha suína que Claudemim mandou que vai ficar, ai, 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 tá frio pra desgraça. E antes de começar, não sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, e não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra que o YouTube não tire a gente da sua vida. Nós sabemos que o grande parte do Brasil, o grande parte não, o Brasil é um país tropical, quase sua totalidade, o que acontece é que temos algumas partes do Brasil, sudeste pra baixo, no qual a gente tem um resfriamento natural. E devido as situações naturais que a gente tá vivendo, a gente viveu um verão muito pesado. O verão 2024, onde a gente tá gravando, gente, foi muito duro. Aqui em Campinas, onde eu moro, tiveram dias que fizeram 42, 45 graus, dois meses sem chuva, e agora, na época de frio, é, parece que vai ficar muito frio. Agora, no outono, a gente tá pegando dia de 9 graus, 8 graus. Então, pra aproveitar que nós estamos tendo essa onda de frio, nós vamos fazer um arrozinho hoje. Logicamente, a gente poderia fazer de qualquer parte do corpo, do porco, mas, gente, tudo aquilo que tem osso, principalmente a costela, que fica ali na caixa torácica, próximos dos órgãos, tem todo aquele sabor também da barriga, pega aquela parte da barriga, tem coisa melhor pra fazer um arrozinho do que isso? Então, hoje, nós vamos fazer um arroz temperado com custalinha, até levei, com custalinha de porco, que vai ficar incrível. Vamos começar porque hoje é super simples. Lembrando que a carne suína, obviamente, é uma carne que nós temos de abundância no mundo todo. É uma carne que tá aqui com a gente já há centenas de anos, muito antes da colonização, inclusive, dos portugueses, o porco já tava nas Américas. Então, vamos começar porque ele é extremamente nutritivo, gorduroso e suculento pra aquele dia frio. Então, vamos começar. Claudemir, minha flor de laranjeira, me mandou aqui um quilo dessa costelinha linda de porco aqui, ó, já em pedaços e cubos. Agora, vamos temperá-la. Aqui, nós vamos temperar com uma colher de sopa de extrato de tomate, uma colher de sopa do nosso tempero completo para churrasco original do Bubu Salomão, com a BR Spices. www.loja.brspices.com.br e usa o nosso cupom BUBU20 para muitos descontos. Lembrando também que os nossos produtos estão na Amazon e no Mercado Livre. Os links estão na descrição. Uma pitada de cominho, uma colher de chá de coral, uma pontinha de colher de chá de bicarbonato de ódio, uma dose do nosso Jack Daniel 7, uma colher de sopa de molho inglês. Vamos misturar tudo e reservar. Vou pegar aqui 100 gramas de linguiça calabresa e corta em rodelas bem fininhas e picar 100 gramas de bacon. Agora, no multiprocessador, nós vamos bater o nosso tempero. Vamos colocar meia cenoura, meia cebola, duas pimentas de cheiro, um tomate, quatro dentes de alho e uma pimenta malagueta fronhel. Bate tudo, mas não é para bater, para virar aquele purê, aquela pasta que normalmente nós deixamos. Aqui eu quero ele bem pedaçudo. Agora, na nossa panela de pressão, nós vamos adicionar um pouco de banha, deixar ficar bem quente e nós vamos fritar aqui as nossas costelinhas, até que elas fiquem bem douradas e bem escuras dos dois lados. E assim que ela fica desse jeitinho aqui, vamos cobrir com mais ou menos dois dedos acima do nível dela de água e vamos levar para a pressão. Assim que pegar a pressão, deixa meia hora. Após meia hora, nós vamos tirá-la de dentro dessa panela. Não é para ela estar desmanchando, eu quero ela bem macia, mas ainda não em ponto de desfiar. E vamos deixar ela esfriando. Agora, vamos começar o nosso arroz. Primeiramente, eu vou separar a gordura do meu caldo. Eu coloquei o caldo que sobrou aí da coxão da costelinha num separador de gordura. A gordura vai subir, o caldo vai ficar embaixo e nós vamos utilizar só esse caldo. Entretanto, como nós já temos uma gordura temperada aqui, na panela que eu vou fazer meu arroz, eu vou pegar mais ou menos umas duas colheres de sopa dessa gordura, vou esquentar e vou começar a refogar aí meu bacon e minha linguiça. Assim que eles ficarem bem fritinhos, nós vamos entrar com o nosso refogado. Refoga tudo, refoga bem e assim que estiver tudo bem refogadinho, nós vamos entrar com duas xícaras de arroz parborizado aqui, para ele ficar bem soltinho. Se você for utilizar o arroz comum, lava bem ele para ele perder bastante amido, senão isso aqui vai ficar bem grudadinho, vai ficar bem daquele jeito. Não é todo mundo que gosta, eu adoro, mas para ele ficar soltinho daquele jeito que todo mundo gosta, uso parborizado. Vamos dar uma bela fritada nesse arroz, com tudo isso daí, vamos voltar com a carne para a panela, vamos entrar com o nosso caldo sem a gordura, vamos ajustar o sal e a pimenta do reino e vamos tampar. Deixa-se cozinhar no fogo médio baixo, até essa água toda evaporar com ele fechado. Assim que evaporar, abre e deixa ele fritar mais um pouquinho até ele quase pegar embaixo. Assim que ele ficar pronto e estiver macio, desliga o fogo, fecha essa panela por 10 minutinhos. Enquanto isso, vai picando um cheiro verde maravilhindo, aqui eu estou utilizando salsinha, cebolinha e coentro, pica bem tudo. Depois de 10 minutos, olha que arroz mais lindo isso daqui. Finaliza aí com cheiro verde, serve com limãozinho. Eu vou falar para vocês, nunca mais vocês vão comer um arroz temperado diferente desse daqui. Eu vou falar para vocês. Tem forró que fala, sinfone, chama da gente, moça, tem um rapaz contente, noite sem pressa e mora, meu negócio agora é fazer polva no vento, tirando o que estava dentro, botando o que estava fora. É forró da...